2020, uma pandemia atinge o planeta Terra e nós ainda não conseguimos fazer as pessoas se referirem ao feminicídio e ao machismo da forma correta. Percebam essa matéria e os comentários que surgem dela a partir da postagem nas minhas redes sociais. Mortes de mulheres em casa dobram em São Paulo durante quarentena por coronavírus, aumento de consumo de bebida alcoólica e perda de renda de famílias ajudam a explicar a tendência. Mortes de mulheres em casa por seus companheiros têm nome. É um tipo de crime previsto. Chama-se feminicídio. E o que explica a tendência é o machismo. 43% das mulheres que são vítimas de violência são vítimas dentro das suas casas, antes do vírus chegar, antes do isolamento social ser aplicado no nosso país. 25,9%, quase 26% das mulheres que são mortas no nosso país, são mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Essa tendência é uma tendência histórica de um país que não enfrenta o machismo. O coronavírus apenas faz com que as mulheres fiquem em casa com esses homens e percebam, todos vocês, como a casa não é um ambiente seguro por uma parte grande das mulheres. Vamos aos comentários. E os comunas de plantão valorizam o vírus, a quarentena, e desmoralizam o governo em suas medidas de confinamento vertical. Vão reclamar com a chinesada, a cebolinha racista, copiando o ministro da educação, eu entendo, eu entendo, eu entendo, né? O Van Trouble, ele é racista, ele está sendo processado por isso pela PGR. Quer ser também? Parece. Parece que quer ser. Mas hoje eu vou te explicar uma coisa. No isolamento vertical, aquele isolamento que o presidente defende, em que os idosos ficam em casa e as outras pessoas saem às ruas, ainda assim mulheres ficariam em casa, porque existem mulheres idosas. Nós não deixamos de ser mulheres quando nos tornamos idosas. E as mulheres idosas também são vítimas de violência. A violência contra a mulher não é aquela que muitas vezes aparece no cinema que a mulher está com uma saia curta, toda bonitona, sai na rua e é violentada. A violência contra a mulher acontece contra meninas, acontece contra idosas, acontece contra todas nós, independente da nossa idade. Então, o isolamento vertical defendido pelo presidente não resolveria esse problema. A Lourdes mata pau, né, Lourdes? Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Essa frase da Beauvoir é fantástica. E ela diz, nesse momento, além disso, não só o direito, para que a vida das mulheres seja questionada. Exatamente, Lourdes. Eu não sei o nome dela, o perfil também é maravilhoso. Aumento de consumo de bebidas alcoólicas, desemprego, miséria, coronavírus, são fatores que servem de desculpa para a disseminação de ódio e misoginia dentro de casa. É colocar a culpa em um fator externo, minimizando o machismo estrutural que existe no Brasil e no mundo. A culpa nunca é do assassino. Sempre tem que ser da mulher ou de um fator externo. Chega, chega. O Newton é o comentário que mais demonstra, né? O que é um homem que não entendeu absolutamente nada sobre o machismo e sobre a masculinidade. O homem fica em casa por irresponsabilidade de prefeitos, governadores, não pode ir à praia, ao bar, ao cinema, o shopping está fechado, ele não pode trabalhar. Discussões acaloradas, cobrança. O que esperavam? Que tu não te tornes um assassino por ficar em casa, por não poder ir para o boteco, Newton, tá bom? O que mais? William Crocke. Podia ser William Scrocke, né? Mostra quantas mortes de pais de família cresceu também por suicídio recorrente das medidas tomadas pelos governos e prefeitos. O assunto é a morte das mulheres. Mas eu vou te dar uma chance, William, em dizer que nós também falamos sobre a morte dos homens, o suicídio dos homens por razões econômicas, que também tem relação com a masculinidade tóxica, que é um assunto que nós falamos muito aqui. Porque é justamente essa fragilidade na ideia do que é ser homem e o homem ter que ser provedor que faz também com que muitos homens violentem suas mulheres. O assunto agora, William, somos nós. Se tu quiseres, nós podemos fazer um vídeo inteirinho sobre masculinidade tóxica para que a gente entenda e salve a vida dos homens. A nossa luta é pelas mulheres, mas é também para que vocês possam reinventar a masculinidade, serem mais felizes. Não existirá um mundo em que mulheres sejam livres e não sejam mortas se vocês não mudarem profundamente, principalmente William, tu e o Newton, com esses comentários esdruxos que fizeram por aqui.